Música 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 E aí mas não tem problema mas não tem problema mas não tem problema eu tenho que aprender você não sabe que você não sabe você não sabe se você não tem se perguntando se você é bom mas não tem problema mas não tem problema eu lembro que eu estava eu não esqueci então vamos lá, muito trabalho e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.